Fala, galera! Eu sou o Matheus Udo, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, não estranhe, pois eu vou começar a trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, porque era uma coisa que eu queria fazer há um tempo atrás, mas eu nunca tomava a iniciativa de fazer e hoje eu tomei. Hoje, a gente vai reagir aos melhores momentos da Anitta no De Frente com Blogueirinha, ou blogs, pra quem é íntimo. De antemão, quero deixar aqui os créditos pra pessoa que fez a trade no Twitter com os melhores momentos, que é o Marcelo. É, this is Marcelo, o arroba dele lá no Twitter, né, que agora é ex, que eu não sei o que fez por essa, desse Elon Musk, música Eduardo Davon aí. E é isso, vamos lá, começar a reagir. Tá, a Pabllo já te pagou o clipe? Beijo, te amo. Caralho! Porra, a Pabllo me pagou com muito mais, com coisas que não tem nem valor. É uma querida, né? Eu amo, eu amo, e a gente voltou a se falar, eu já falei. Lembra que elas brigaram por fofoca de terceiros, que eu não vou nem dizer quem é o Lampar, não gera confusão, mas, enfim, não sei, né, vamos continuar a agir. Que fato é a diferença de apresentar o VMA e o Prêmio Multishow? Ai, Anitta, a blogueirinha querendo cancelar a Anitta, mais cancelado do que a Anitta já foi, acho que a Anitta nem, como é que fala, nem se atinge mais com cancelamento, porque, olha, mas qual seria a diferença, né, gente, de apresentar um prêmio internacional para um prêmio que é do Brasil? Diga aí. É uma cidade perdida, Atlânta? Atlânta ou Cidade Perdida? Nos Estados Unidos tem Atlânta, encontrou Atlânta, não, né? Meu Deus, descobri a Atlânta também a primeira. Pedro Álvares Cabral, né, a nossa Pedro Álvares Cabral, Anitta. Inclusive, é pra você ter um DVD, que é em Atlânta, se eu não me engano, Atlantic City, alguma coisa assim, eu acho, não sei se é Atlânta, se é a mesma coisa ou não, mas, vamos lá. Gente, a blogueirinha é o cão, né? Mas também, olha, Anitta, não tem como te defender, porque essa música é horrorosa, e eu gosto muito da Anitta, mas essa música, nem paródia eu fiz, porque eu não gostei da música real. Entendeu o ser humano. Ai, Anitta, tu tá muito chata, nossa senhora. Chega, amiga, por favor, chega. A Anitta vem com esses negócios de retiro espiritual que ela faz, essas limpezas, né, ela volta toda assim, toda zen, toda tranquila. A blogueirinha parece que há um dia que tem coragem de dizer na cara dela que ela tá chata. Vai limpar a energia, parar que isso é coisa de provocação. Eu não sei onde você tirou isso, que meu programa é provocação, deboche. Deboche com as pessoas, ó. Gente, é coisa feia, gente, fazer isso num programa. Já vou defumando. Gente, fica horrível isso aqui, não sei nada. Já vou defumando aqui. Gente, que roupa é essa da Anitta? Vocês acharam bonita? Muitos dos meus amigos falaram pra mim que a roupa tava linda. Eu achei estranho, não vou mentir. Mas... Já pensou se o esquerdo caísse no chão e tocasse em fogo? Aí a blogueirinha tinha assunto pro resto da vida dela, né? Aí ia fazer milhões de casas abertas. A de Alê é alugada. Porque eu não tenho certeza ainda... Porque na verdade, eu não... Eu não gosto muito... Eu divido com a Bruna Marquezine essa casa. Ela tá lá agora, inclusive. A Bruna Marquezine e a Anitta dividindo o caso. E pensar que anos atrás elas estavam brigando por causa do Neymar, gente. Olha, cada um. Acho que é uma energia mais seca, assim, mais plástica. E... E a Miami é mais... Caloroso. Mas os famosos moram mais em Los Angeles, né? Depende. Agora tem muita gente indo morar em Alê. Depois que tu for... Não, agora tem muita gente indo morar em Miami. Depois que tu foi morar em Miami, né? Caramba, foi só você que começou a valorizar a Miami, né? Eu quero viajar pra Miami. Você foi a primeira a morar em Miami? Não. Foi a pandemia. Já tinha uma população? Não foi você que descobriu Miami? Não foi. Eu amo que a blogueirinha, ela fala tudo o que o pessoal fala. Independente se ela falou, se é hater, né? Porque esse fato da Anitta ficar... Descobrindo, não. Esse fato da Anitta ficar sendo a primeira em muitas coisas, né? Ganhar prêmio isso, ganhar prêmio X, participar disso, daquilo. A galera disse que ela é a Pedro Álvares Cabral. E a blogueirinha, ela repete. Ela não tem medo, real. Dois. Ai, que besteira. Que besteira. Que ódio. Tenho um pouquinho. Agora pensando bem assim. É de frente comigo. Isso. Tava só tentando defender as câmeras. Deixa eu te explicar aqui, meu amor. Ah, diga-me, querida. Porque eu vi. Diga-me, querida. Ai, a blogueirinha é o óbvio. E ela falando, é de frente comigo. E no programa com a Greg, ela tava de lado. É incrível, né? A hipocrisia, né, dona Blogs? Gente, esse foi um vídeo de teste aqui no canal, tá? Eu quero ver como é que fica a questão de direitos autorais e etc. Pra continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Mas eu já separei vários, três. Inclusive, algumas que eu nunca vi nada. Pra poder reagir em primeira mão pra vocês, tá bom? Essa entrevista com a blogueirinha, eu assisti algumas partes ontem. E hoje, eu vou terminar de assistir ela completa, né? Algumas partes aqui do que eu reagir eu já tinha visto. Mas outras não. Então, eu vou assistir ela completinha também. Pra ver se tem mais algum material pra eu trazer pra vocês, tá bom? Meu povo, esse foi o vídeo de hoje, tá? Papo, coloque o like se gostou. Se gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui também. Porque eu quero saber, tá? E é isso, negada. Esse é o Matheus Udo. Trazendo novidades. Ou nem tão novas novidades assim pro canal. Fiquei com Deus. Temos um cheiro.